Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Vamos dar continuidade à história de Zacarias. Com seu braço manifestou poder, dissipou os que eram soberbos nos pensamentos de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Aos famintos encheu de bens e vazio despediu os ricos. Auxiliou a Isabel, seu servo, lembrando-se de misericórdia. Como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua descendência para sempre. E Maria ficou com ela cerca de três meses e depois voltou para sua casa. Ora, completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. E ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor lhe multiplicara a sua misericórdia. E se alegraram com ela. Sucedeu, pois, no oitavo dia que vieram circuncindar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Respondeu, porém, sua mãe, de modo nenhum, mas será chamado João. Olha só para você ver. Isabel voltou para sua casa para dar luz a João. João Batista nasceu. Os vizinhos reuniram-se para o dia da circunstinção, que era o oitavo dia. E naquele dia, eles queriam dar o nome na criança de Zacarias, porque é o natural do povo judeu. O primogênito tem o nome do pai. Então, quando eles falaram, o menino vai chamar-se Zacarias, Isabel responde, de modo nenhum, o menino chamará João. Até esse momento, Zacarias está mudo. Zacarias, até esse presente momento, oito dias depois do nascimento de João, ele ainda continuava mudo. Presta bastante atenção nessa história e nesses vídeos para você ver que o anjo fez a promessa para Zacarias. E aí, Zacarias ficou mudo no dia da promessa. A esposa dele ficou nove meses grávida. Até o oitavo dia do nascimento de João, Zacarias continuava mudo. Então, meu querido, foi um longo período de mudez, de língua presa, sem poder contar as maravilhas de Deus. Há quanto tempo você está mudo também? Há quanto tempo você não conta uma obra extraordinária de Deus na sua vida? Então, meu amigo, continua assistindo os próximos vídeos que você pode aprender e você poderá ver que a sua história poderá ser mudada. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.